A gente mostra agora imagens impressionantes de um atentado contra três pessoas. Olha lá, olha lá, ó, 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 gente do céu. Uai, ah, quem tá afetando dispara, quem vem de moto ali, né? Que loucura, gente. Mas peraí, atentado, atentado contra três pessoas, mas parece que eu vi mais de três pessoas ali, ó. Olha, nosso Deus, volta aí mais, meu diretor, coloca o som, coloca o som, sobe o som aí. Isso foi no bairro Santa Rita, né? Aqui em Governador Valadares. É, teve tiro e muita correria, eu já vi. Quem vai contar isso é o nosso repórter Miguel Braço. Ô Miguel, você me desculpa, rapaz, eu chamei o áudio aqui porque eu fiquei curioso pra ouvir. Mas você pode chamar de novo. Boa tarde pra você. Olá, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, como já foi adiantado, até então, respondendo a dúvida sua aqui, você disse que viu mais de três pessoas, de fato, mais de três pessoas aparecem aí nas imagens. Foi o seguinte, este caso foi quase à meia-noite, viu, aqui no bairro Santa Rita. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam de bicicleta quando duas pessoas que ocupavam uma moto chegou atirando. A gente viu aí nas imagens que essas pessoas que estavam de bicicleta, algumas correram pra um lado, outras entraram dentro de uma casa, mas também fica uma pergunta. Será que a casa em que eles entraram pertence a uma dessas pessoas ou era de outras pessoas, entendeu? Então, assim, ficou este critério, ficou esta dúvida no ar. Pois bem, três pessoas ficaram feridas, foram socorridas para o hospital aqui de Governador Valadares. A polícia militar procura por essas duas pessoas que atiraram. A gente percebe aí nas imagens que eles chegam atirando, dão a volta e depois atira contra o portão das residências. Mais uma vez, eu vou pedir para soltar o áudio do vídeo. Tchau, 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 tchau. Pois bem, Nigo, com certeza essa sequência de tiros assustou os moradores do bairro Santa Rita. Pois bem, a polícia continuou com os trabalhos. Até então, obteve o nome de um possível suspeito de ter atirado contra as três pessoas, mas até o momento, ninguém foi encontrado. A motivação também está sendo apurada pela polícia militar. A perícia esteve no local, recolheu algumas cápsulas, alguns projéteis, e agora o caso está sendo investigado pelas autoridades. Nico? É o bairro Santa Rita, né, Miguel? Nós temos falado aqui já há duas ou três semanas de uma sequência de ocorrências no Santa Rita. A edição pode me ajudar aí, viu, Bebiano, também aí na direção, se eu estiver equivocado, acho que duas ou três semanas, pelo menos dentro do mês de maio, a gente falou de bastante ocorrências do bairro Santa Rita, viu, gente? É, teve invasão de casa, gente sendo feito refém, é... Lanchonete, né? É, estranho. Teve tentativa ontem. Turma também ajudando aqui, ó. É, preocupante, né, Miguel? Preocupante, ué. Qual o horário aí nessa imagem, Bebiano? Eu sei que ela está com zoom. Aqui não deu para discernir, né, porque a imagem veio... É, não dá para ver, não. Eu costumo olhar lá no alto do vídeo, assim, mas a imagem está mais esticada com o zoom ali, né, para poder pegar exatamente essa movimentação. Não deu para ver o horário, mas de qualquer forma... Ué, gente, no meio de uma via. E se o sujeito está vindo lá com a Bíblia na mão, vindo de uma vigília? E se está no meio da rua o pessoal que faz tapete? Não tem, Bebiano? O pessoal faz tapete lá com... É, cortiço? O que é aquele negócio que põe no chão? Esqueci o nome. Esqueci o nome do produto que usa. Faz com esse tapete... Tapete, Corpus Christi. Pode serra. Eu falei, cortiço. Sei lá. É. Faz com esse tapete... Olha lá, a turma está falando que provavelmente quase meia-noite. E não é o horário que o pessoal faz os tapetes? É, ué. Cansei de mostrar aqui. A turma fazendo aqui esse desenho dos tapetes na rua lá. E se a pessoa está vindo ali? E se o outro está saindo da casa da mãe dele? Ô, mãe. É, fica com Deus aí. Amanhã eu volto. Amanhã é feriado. Vou almoçar com a senhora. E está saindo ali. E se tem uma criança no colo? Ué. Pode dispensar o Miguel com o salto áudio de novo aí, Bebiano. Volta a imagem aí. Salto áudio. Uma das pessoas ali que corre... Parece que ela pede para alguém abrir o portão. Volta lá, Bebiano. Ah, olha que coisa interessante na imagem, Bebiano. Aquele moço da motocicleta, provavelmente o entregador de aplicativo lá. Estava entregando lanche ou alguma coisa lá. Ó. Olha lá. O pessoal entrou aonde a porta estava aberta, né? O portão estava aberto lá. Olha. Na cena são dois, quatro, seis. 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 Seis pessoas. E dois atirando, né? Na motocicleta. Olha a fúria. É. Aí é com a polícia. Está com as imagens em mãos, né? É.